Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura e língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre o naturalismo. Eu vou fazer uma breve síntese aqui do contexto histórico, que é a mesma do realismo. Então, para quem já assistiu a aula do realismo, já sabe mais ou menos o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Bom, o contexto histórico daquela época marca um período de grandes transformações, tanto no Brasil quanto no mundo. Justamente por causa da industrialização, das transformações sociais, da ascensão da burguesia, economicamente falando, do crescimento do capitalismo. E isso, então, vai também, obviamente, acontecer no Brasil. Naquela época, a capital da república do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, aqui também você nota esse crescimento do capitalismo e a ascensão social e financeira da burguesia. A burguesia no Brasil, logicamente, era diferente da Europa. Eram os grandes produtores de café, de cana-de-açúcar, os banqueiros, etc. Bom, com esse contexto, obviamente, houve um aumento da mão de obra. Então, havia mais maquinário e, consequentemente, mais pessoas trabalhando. Naquela época também, no Brasil, ainda estava na época da monarquia. Então, era o segundo reinado, o final do império, no caso, do Dom Pedro II. Então, logo em seguida aí, do realismo, houve a abolição da escravatura. Então, o naturalismo e o realismo, eles caminharam juntos, né? Então, por isso que eles têm o mesmo contexto histórico, tá? Bom, o naturalismo nada mais é do que um braço do realismo. E ele, tanto um movimento quanto o outro, né? Vai se opor fortemente aí ao romantismo, aos ideais românticos, tá? O que marca o naturalismo no Brasil é a obra Omulato, né? Que é a obra inaugural do Aloysio Azevedo, que é o principal escritor aí dessa fase, né? Desse estilo naturalista, tá? Então, ele era contemporâneo ali do Machado de Assis. O Machado de Assis se destaca, então, no realismo, né? E o Aloysio Azevedo se destaca no naturalismo. Como o naturalismo era uma ramificação do realismo, gente, pode-se dizer, então, que é o realismo de uma forma exagerada. Então, o naturalismo, ele vai exagerar os aspectos realistas, né? Eles acontecem ao mesmo tempo. E aí, no naturalismo, vai trabalhar-se com a animalização dos seres humanos. Ou seja, esses seres humanos serão tratados nessas obras aí como animais, né? Com características animaliscas, tá? A linguagem, né? Dessas obras mais próximas do coloquial, né? Do cotidiano. Existe aí uma observação da realidade. Então, é o retrato da sociedade, né? De uma forma bem realista e crua, né? Às vezes, até cruel. Com essa estilística naturalista. Por quê? Porque eles sofriam influências de algumas teorias filosóficas e sociais daquela época, né? E biológicas também. Então, a gente vai perceber nessas obras características, né? Do evolucionismo, do cientificismo, positivismo. Que são tendências filosóficas e científicas, então, daquela época, tá? Existe nessas obras uma descrição minuciosa dos ambientes, né? Dos espaços onde se passam as histórias. E das personagens. Essas obras, elas vão retratar problemas humanos e sociais. E vão retratar esses problemas humanos e sociais como se fossem patologias, tá? Como se fossem doenças psíquicas e físicas. O naturalismo, como definição, então, é um movimento literário, né? Como eu disse pra vocês, reforçando aqui, é uma derivação do realismo. Acontece ao mesmo tempo. É como se fosse um braço ali, né? E aí, essas teorias filosóficas e científicas, elas buscavam explicar o comportamento das pessoas, né? Assim como acontecem nas obras, que procuram explicar o comportamento das personagens, justamente com essa influência aí de fatores como o meio social, como a hereditariedade. O que seria isso? Olha, vou dar um exemplo mais simples. Você tem aqui personagens que são classificadas como tipos, tá? Estereótipos. Então, são caricaturas que são exageradas. E aí, é como se essas personagens vivessem no meio. Então, elas vivem no meio que é deteriorado, um meio cruel, sujo. E esses fatores do meio em que elas vivem vão afetar o seu comportamento, vão afetar fortemente a sua vida. E eles acreditavam naquela época, então, que o homem, né? Que o ser humano é fruto do meio em que ele vive. E isso é consequência da raça dele, das condições, então, hereditárias que ele tem. E isso de acordo com as teorias daquela época, tá, gente? Não com as teorias de agora, obviamente, que a gente já sabe que tudo isso já caiu por terra. Mas é importante saber como que funcionava, porque tem muita gente que ainda tá preso lá no século XIX e ainda acredita nessas coisas, tá? Então, essas influências do determinismo, né? Do evolucionismo e do positivismo estão ainda muito presentes nos nossos dias, né? Tem muita gente que ainda acredita que o comportamento humano é fruto do meio, né? Então, desconsidera completamente o livre-arbítrio, né? O poder de escolha que nós, seres humanos, temos e entre outros fatores, né? Bom, na segunda metade do século XIX surgiram essas teorias, né? E essas teorias, obviamente, influenciaram muitos pensadores, escritores da época. Por isso que surgiram, então, essas obras, tá? O determinismo, gente, é a raça, né? Que tá ali determinando o comportamento e o jeito de ser e de viver de alguém, né? O meio e o momento histórico em que o sujeito vive, tá? Aí, o que que se chama de raça aqui, né? São as disposições inatas e hereditárias, né? Que o ser humano traz consigo desde o nascimento. Então, considera-se aqui que a biologia, o meio social, vai interferir, então, no seu comportamento. Porque eles pensam assim, que não se vive sozinho no mundo. Então, o ser humano, ele tá cercado de pessoas, né? De natureza. E aí, todas essas circunstâncias físicas, sociais, vão modificar ou complementar, então, o que foi lidado naturalmente, né? Então, vão moldar o seu comportamento, a sua personalidade, tá? O seu jeito de ser. E aqui também se acreditava que o clima também tinha esse efeito. Então, acreditava-se que nos trópicos, né? O calor dos trópicos provocava, então, alguns tipos de comportamentos. Bom, o principal autor dessa época, a Luísa Azevedo, ele tem uma fase que é romântica, que ele vai escrever todos esses livros aqui que eu coloquei. Só que o que mais marca a carreira dele como escritor é justamente a obra O Curtiço, de 1890. Essa obra que vai consagrar esse escritor aqui de tendências naturalistas, né? E super inovadoras aqui pra época. A parte do romantismo que ele escreveu, né? Essas obras românticas, elas não tiveram destaque. Então, por isso, não se estuda mais. Bom, quais as características, então, do naturalismo? Os romances, então, filiados a essa estética naturalista, vão apresentar as seguintes características. O determinismo biológico social, que eu acabei de citar pra vocês e dar os exemplos, né? O determinismo, ele é aquele que acreditava que o meio social ali, né? E o contexto é determinante. Então, pras características sociais e psicológicas do indivíduo. Então, o naturalismo também pregava isso, né? Como se o homem fosse fruto do meio também. E se a raça fosse... Que a raça também era determinante, né? Nesse comportamento, tá? Bom, existia, então, a comparação do homem com os animais. Então, a zoomorfização é uma característica muito presente nas obras. Principalmente no Curtiço, né? A obra O Curtiço. Observação e análise da sociedade, destacando os aspectos rudes de setores desfavorecidos. Que seria isso? Aqui, o Aloysio Azevedo, na obra O Curtiço, vai retratar as pessoas de mão de obra barata, né? As lavadeiras, as pessoas que trabalham em pedreiras, né? Então, os trabalhadores braçais, os operários, as domésticas. Essas pessoas são desfavorecidas economicamente falando. Então, percebam que naquela época não era comum você ter personagens assim nas obras, né? Então, percebam como houve uma mudança de foco, né? Você tinha lá no romantismo a burguesia sendo retratada. Mesmo o Machado de Assis também vai fazer uma crítica à sociedade, mas ele vai partir do clã, né? De um núcleo burguês pra poder fazer essa crítica. Aqui, no Curtiço, não. Vai falar sobre essas pessoas desfavorecidas, tá? Economicamente falando. Bom, a preocupação em descrever personagens como tipos caricaturais, exagerando, então, nos trejeitos, nos vícios, né? Nos hábitos. Existe aqui o objetivismo científico, né? Porque existe uma ótica aqui voltada pra ciência, né? Pra explicar o comportamento humano. Descrição de patologias sociais. Então, tem muitos comportamentos que são vistos como doenças, ou seja, como patologia. Patologia e doença é a mesma coisa, tá? E essa visão aí patológica do comportamento sexual é muito marcante na obra O Curtiço. Só que é questionável nos dias de hoje, porque a gente já não considera mais esse comportamento sexual como sendo patologia. Por exemplo, a homossexualidade, que aqui na obra é retratada a homossexualidade feminina. Então, a gente já tá cansado de saber que isso não é uma doença. Mas aqui nessa obra era tratada dessa forma, tá? A despreocupação com a moral, ou seja, o amoralismo, né? Esse amoralismo, esse amoralismo, esse amoralismo, esse amoralismo, significa ausência de moral, né? Então, nessa obra existe isso, a ausência de moral. Bom, e aí acontece, então, na segunda metade do século XIX, tanto o realismo quanto o naturalismo. E vocês também já aprenderam sobre o parnasianismo, que era voltado pra poesia. Todos eles combatiam o romantismo, mas cada uma dessas correntes vai se opor ao romantismo por razões diferentes. No caso do naturalismo, o sentido aqui mais amplo, né? Significou, então, a busca de uma explicação materialista para os fenômenos da vida. Ou seja, é uma busca pela ciência, né? Com objetividade. Já lá no romantismo, nós temos uma visão idealizada, né? De cunho espiritualista, então, percebam aí as oposições, tá? E os fatos sociais no naturalismo eram explicados também, né? Como fatores biológicos, né? Também científicos. Então, sempre voltado pra ciência social ou ciência natural, tá, gente? A explicação da sociedade. Bom, o autor, então, como eu disse pra vocês, mais representativo é a Luísa Azevedo. E a sua obra mais importante, então, é o Curtiço. E aí, o Curtiço, ele vai ter um cenário, um enredo, personagens, né? E as suas características. É um romance, né? Um gênero textual classificado como um romance, por causa da narrativa, né? Tem enredo, tem personagem, tem tempo, espaço, tem narrador. Então, tudo isso é caracterizado como um romance, tá? E aqui, essa história vai se passar, então, num ambiente urbano degradado. Eu tenho aqui o bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Esse Curtiço que tá sendo narrado aqui fica no bairro do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. É uma habitação coletiva. E as pessoas que moram, então, nesses Curtiços pertencem a uma classe social desfavorecida. Como eu disse pra vocês, lavadeiras, operários, trabalhadores braçais, né? Então, a obra, o Curtiço, vai falar do cotidiano dessas pessoas. Que são portugueses, brasileiros, estão ali misturados. Os negros, os brancos, vivem nesses ambientes, né? Nesses ambientes de um do Curtiço. Porque não tinha só um Curtiço. Havia vários Curtiços ali. Só que nós vamos contar a história de um, especificamente, né? Nessa obra. Então, ele vai descrever também o processo de miscigenação. Ou seja, da mistura das raças, tá? A exploração dos mais pobres, pelos mais ricos. Vai tratar da sexualidade, da homossexualidade. Dos preconceitos contra os afrodescendentes. Entre outros temas. Então, percebam que é uma obra engajada, politicamente falando. Uma obra de denúncia social, de crítica social, tá? O cenário. Então, percebam que não é mais aquele centro do Rio de Janeiro. Com seus teatros maravilhosos, né? As suas confeitarias chiques, né? E nem a Rua do Ovidor, que era só a burguesia que frequentava, né? As chácaras de Paquetá, os parques, os jardins públicos. Não é nada disso. Por quê? Porque esses espaços, eles eram frequentados por pessoas elegantes, né? Com os modos mais requintados. Né? Ao gosto dos folhetinhos da época, né? Das histórias que eram publicadas nos jornais da época. As personagens do Curtiço, né? Como eu disse pra vocês. São pessoas de mão de obra barata, tá? Então, os empregados domésticos, os negros alforreados ou fugidos. Os portugueses pobres, explorados aí no caso aqui desse Curtiço que eu tô falando, né? Pelo João Romão, que era o dono do Curtiço. Esse João Romão, primeiro ele vai ser empregado de uma mercearia, né? De uma quitanda. Aí ele consegue, então, comprar essa quitanda. Ele era bem muquirana, bem pão duro. Então, ele consegue comprar, obviamente, enganando o dono dessa mercearia, né? Roubando no troco, vendendo mais caro, né? Pro cliente, ficando com a diferença. Então, ele vai fazer o possível ali pra tirar dinheiro das pessoas. Tanto do patrão dele, que ele acaba, então, comprando a quitanda. Quanto da Bertoleza, que era uma mulher que era amigada com ele. Ele vai enganar essa mulher também. E também, depois, dos clientes que ele vai fazendo, né? Ele compra um terreno, constrói o Curtiço. E aí ele aluga, então, essas casas, esses quartos, né? Dentro desse Curtiço, pra várias famílias. Então, percebam que essa história, ela é ambientada, então, nessa habitação popular. É uma habitação coletiva. E vai enfatizar, então, a convivência aí dessas pessoas nesse meio degradante, tá? E vai mostrar as emoções, né? Os desejos sexuais desses personagens. E totalmente influenciados, então, por aquele meio que elas vivem, tá? São retratados ali com muita crueza, tá, gente? Com muito realismo. O João Romão, então, ele é extremamente mau caráter, ambicioso, sovina, sem escrúpulos. E ele quer enriquecer a qualquer preço, tá, gente? E ele vai conseguir isso. Aí, além do Curtiço, ele vai comprar uma pedreira. E aí, pensam, ele é dono da pedreira, da mercearia, do Curtiço. Então, as pessoas trabalham pra ele. Tem que pagar aluguel pra ele do espaço onde elas dormem. Precisam pagar pela comida, pagam caro pela comida. Então, percebam que ele domina a economia do local, né? O João Romão, aqui, ele é uma metáfora do capitalismo selvagem, né? O capitalismo estava aflorando naquela época. E o João Romão, ele representa justamente o capitalismo aqui na obra, tá? Bom, os pontos importantes, então, né? Percebam aqui como eram essas moradias, né? Chamadas Curtiços, tá, gente? Existe, então, a crítica ao capitalismo selvagem, né? O Curtiço, ele funciona como um organismo vivo, um organismo biológico, né? Então, ele é tratado como tal na obra. É uma visão naturalista do mundo, é como se o escritor estivesse fazendo aqui uma experiência, né? E usando os seres humanos como se fossem seus ratinhos de laboratório, né? E ele vai brincando, então, nesse cenário, né? Brincando, entre aspas, pra saber as reações daqueles ratinhos de laboratório, né? Daquelas personagens. É considerado um romance de tese, porque ele defende uma tese. Qual é essa tese que ele defende? Que o comportamento é influenciado pelo meio. Então, o comportamento do ser humano é fortemente influenciado por aquele meio em que ele vive. Que é deteriorado, é cru, é grotesco, né? E aí, tudo isso também é determinado pela raça e pelo momento histórico em que aquele ser humano vive. Então, aqui o homem é visto como produto, né? Um fruto do meio, tá? Ser humano, no caso. O homem tá retratando aqui a palavra ser humano, tá? Então, existe a mistura das raças, né? Que também, de acordo com essa teoria da época, determina o comportamento das personagens. E mostra a degradação humana. Então, perceba que eles enxergam a miscigenação aqui de uma forma negativa, né? Porque se ele mostra a degradação humana com essa mistura de raças, né? As personagens, psicologicamente, são superficiais. Então, não tem um mergulho profundo aqui na psique dessas personagens. Como acontece nas obras do Machado de Assis, por exemplo, tá? Aqui, as personagens servem apenas para configurar os tipos sociais. Bom, e aqui você tem o português que chega e vence o meio, porque você tem isso na figura do João Romão. Ele vence, né? O meio. Ele consegue ascensão social, né? Financeira. O português que chega e é vencido pelo meio. Você tem um outro personagem aqui, o Jerônimo. Ele é um português. Ele chega no cortiço. Ele é casado. Ele tem filha. Ele é honesto, trabalhador. Ele chegando no cortiço, ele começa a beber pinga. Ele fica preguiçoso. Ele só quer saber de samba. Aí, ele trai a mulher com a Rita Baiana, né? Que é uma afrodescendente. E aí, ele larga, abandona a mulher para ficar com ela. E aí, percebam aqui como que é preconceituosa essa visão também, né, gente? Para os dias de hoje. E aí, esse português, ele é como se fosse vencido, então, pelo meio. Porque ele se torna um viciado, né? Em cachaça. Não quer mais saber de trabalhar. Então, por isso que aponta o homem como fruto do meio, tá? E também existe o brasileiro que é explorado e adaptado ao meio, né? Tem várias pessoas aqui que são brasileiras, que moram ali no cortiço, né? Nessa história. E elas são extremamente exploradas, mas elas se adaptam àquilo. Elas acham tudo aquilo normal. Como se o capitalismo, então, fosse a coisa mais normal do mundo, né? Você acordar, trabalhar, feito um louco, receber uma miséria, acordar de novo, trabalhar de novo. E você fica nesse ciclo de exploração. Ou seja, você tá adaptado ao meio. Você tá achando que aquilo ali, beleza, tá normal, né? Bom, o cortiço, então, gente, acontece que é uma oposição entre o branco europeu e o mestiço, né? Ou o negro brasileiro. A doutrina determinista, então, que eu tô explicando aí a todo momento, né? Que a natureza, o meio, condiciona o grupo, a raça, né? E ambos definem, então, as relações humanas nessa habitação coletiva aí chamada cortiço, tá? O sol, ele aparece no romance como um símbolo supremo da manifestação da natureza tropical. Então, o clima também vai influenciar no comportamento dessas pessoas, né? O sol é um princípio masculino de fertilidade. Então, vai aflorar os sentidos, a sensualidade. Então, vai descrever cenas muito eróticas aqui nessa obra, tá? A animalidade, ou zoomorfismo, que é típica do naturalismo. Ou seja, retratar os seres humanos como se eles fossem animais. E isso vai atingir todos os personagens aqui, tá? Houve um impacto muito grande na época que foi publicada. Obviamente, chocou os leitores, porque eles não estavam acostumados com esse tipo de leitura. Porque, justamente, trata de muitos tabus aqui. Que são tabus, inclusive, para os dias de hoje, né? Se são tabus ainda no século XXI, imaginem para o século XIX, então, né? Então, percebam aqui que ele vai retratar o que há de mais sórdido, então, no ser humano, né? O suicídio, preconceito de raça, a miséria, as injustiças sociais, a homossexualidade, o preconceito de classe. Essa palavra não se usa mais, tá, gente? Porque, naquela época, a homossexualidade era considerada uma doença, uma patologia. Hoje em dia, obviamente, a gente não tem mais esse pensamento. Então, não se usa mais esse termo, homossexualismo. Usa-se homossexualidade, tá? E o preconceito de classe, né? De classe social, ou seja, os pobres, né? São maltratados, são mal vistos pela sociedade, né? E os ricos, obviamente, são bem recebidos em todos os lugares, são bem tratados, né? Bom, e aqui as personagens, né? Existe aqui um tecido narrativo, né? Uma trama narrativa. E aí, nós temos essa trama, essa rede bem trincada aqui, influenciando o comportamento uns dos outros, né? E essas interações, elas acontecem o tempo todo, porque todo mundo mora naquele mesmo terreno, né? Eles usam o mesmo banheiro, né? Estão ali no mesmo espaço. Então, percebam que é tudo coletivo, né? Então, o cortiço, ele é o personagem principal, né? E o cortiço é composto por essa trama aqui, né? Por essa rede de relações aqui, de personagens, tá? Bom, aqui, gente, são os personagens principais, né? Eu recomendo muito a leitura da obra, pesquisem a respeito, assistam resenhas sobre o cortiço, porque vale muito a pena. Essa obra sempre cai nos vestibulares, ela tá sempre nas listas, né? Este ano, especificamente, o cortiço não está na lista, mas aí tem sempre algum vestibular que pede no próprio Enem, tá? Aí você tem o João Romão, que é o dono do cortiço, você tem o Jerônimo, o Miranda, que é o dono do sobrado ao lado do cortiço. Existia esse fenômeno social na época, né? Os grandes sobrados estavam sendo construídos no Rio de Janeiro, e esses sobrados, obviamente, vão representar aqui a burguesia, né? As pessoas que têm relação com a nobreza, né? Que têm dinheiro. E nós temos também a Pombinha, que é uma jovem de 18 anos, que tá prometida pra casamento aí, pra um jovem rico, só que ela só poderia se casar quando viessem as suas regras, ou seja, quando descesse a sua menstruação. E aí tem uma história aqui, gente, de sedução, né? De homossexualidade feminina, que vai se passar com essa personagem Pombinha, tá? Ela vai se envolver com a Leone, né? Que é uma prostituta de alto padrão. E a Leone vai levar a Pombinha pra casa, vai seduzir essa jovem, né? Vai iniciá-la no sexo. Então, percebam que a história, ela é bem picante, né? Ela vai falar sobre essas questões. E aí, gente, lá pelas tantas, né? Essa Pombinha vai abandonar o noivo, porque ela não consegue esquecer da Leone. E aí, tem uma história ali, uma ligação com uma outra personagem, criança. Então, é bem bacana de você ler, porque é um ciclo que acontece ali, que é bastante interessante, que eu recomendo a leitura, porque chama atenção e faz essa crítica aí, né? Bom, a sua mãe acaba morrendo de desgosto, etc. E tem também uma personagem importante, que é a Bertoleza. A Bertoleza, ela é uma... Uma escrava fugida. E ela é a amasiada do João Romão, que é o dono do cortiço, né? E ela vai ser explorada, enganada por ele, tá? Então, a Bertoleza, ela é uma escrava fugida, vai ser explorada pelo dono do cortiço. Eles são amigados. E aí, vai mentir pra ela, vai dizer que tá pegando o dinheiro dela pra poder juntar e comprar a carta de alforria, enfim. Existe aí uma trama também, que é bem envolvente na obra, tá? O Miranda, que é esse cara da alta sociedade aqui, ele e o João Romão, eles tinham suas desavenças, por causa do terreno do cortiço. Esse camarada aqui, lá pelas tanzas, vai receber um título de nobreza. O João Romão, com toda a riqueza e fortuna que ele já tinha, ele não se conformava, porque ele não era convidado, né? Pras festas, pras grandes celebrações, ele não era importante pra sociedade. Então, ele invejava aí o Miranda. Então, também, tem uma trama bem bacana aí, que seria legal de vocês lerem, né? Pra descobrirem, tá? Ah, e tem um monte de gente, né, gente? Tem esse camarada aqui, que é um agregado, né? Que se chama Botelho, ele mora na casa do Miranda. Ele é um parasita, um puxa-saco, tá? Aí tem a machona, que tem vários filhos, um filho de cada pai. Existe aí essa visão moralista aí, né? Moralista em termos, né? Porque a história queria passar algo que é amoral. Então, ela vai deixar o julgamento para o leitor, obviamente, tá? Ah, essa aqui é a Estela, né? Que é a esposa do Miranda. Ela vai se envolver com estudante de medicina, vai começar a trair o marido. Essa aqui é a Piedade, a esposa do Jerônimo. O Jerônimo vai trair a Piedade com a Rita Baiana. Então, tem muita treta aí, né? Esse rolê aqui é extenso, tá, gente? Eu recomendo que vocês leiam o livro. Bom, essas personagens, então, tem algumas análises, né, que a gente faz delas. Então, por exemplo, o Romão é o capitalista, explorador, né? Ele vai representar aqui a ascensão econômica, vai representar o próprio capitalismo, tá? O Miranda é o burguês que mora no Sobrado ao lado do Cortiço, né? A Bertoleza é uma escrava, então, que vai fugir do determinismo. E vocês vão descobrir por que que ela foge do determinismo lendo a obra também, tá? A Rita Baiana representa, então, a metáfora da mulher brasileira, né? Com a sua sensualidade. E por aí vai, tá, gente? Então, os marginalizados é que são retratados aqui, tá? O espaço é uma personagem, ou seja, o próprio Cortiço é a personagem principal aqui da história. E essas personagens, elas vão sofrer, então, um processo de zoomorfização, que é atribuir características animalescas aí a essas pessoas. Aqui você tem os quadrinhos, né, que eles adaptaram do clássico Cortiço. Você tem o Sobrado com Miranda e aqui embaixo o próprio Cortiço, tá? E aí, você tem uma passagem que eu acho muito interessante aqui que vai trazer justamente o que a gente... algumas características fundamentais, né? Você tem a personificação do Cortiço aqui nesse trecho, tá? Então, a gente considera esse trecho como sendo uma prosopopeia. Por quê? Eram cinco horas da manhã e o Cortiço acordava. Olha só, acordar é uma atribuição humana. E aí, eles atribuem essa condição, esse comportamento humano a um ser inanimado, né? Que é o Cortiço. Então, por isso que é uma prosopopeia, né? Uma personificação. Percebam que eles personificam o Cortiço e praticam a zoomorfização com as personagens que são tratadas como bichos, tá? Então, olha, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada sete horas de chumbo. Por que eles dormiam pesado assim, né? Feito chumbo? Porque eram trabalhadores braçais. Então, eles dormiam e desmaiavam mesmo, né? Quando tinha oportunidade de descansar do trabalho pesado, tá? Bom, agora, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra mostrar, né? O Cortiço versus o Sobrado. Aqui a habitação coletiva. Pensa no Chaves, né? Na história do Chaves. Aquelas pessoas todas morando ali, dividindo o mesmo banheiro, o mesmo quintal, né? Então, o Cortiço era uma versão piorada ainda, né? Daquela vila ali do Chaves, tá? E aqui o Sobrado, né? Que, na verdade, pessoal, esses Sobrados que foram sendo construídos no bairro do Botafogo, os donos começaram a se irritar com os cortiços que tinham em volta. E eles pediram, então, a demolição, a destruição desses cortiços, tá? Aí, essas pessoas, elas foram expulsas em determinado momento desse espaço e foram, então, expulsas para os morros, né? Que hoje em dia a gente conhece, então, como as favelas. Então, isso teve consigo... Tudo isso, obviamente, afetou drasticamente a história mesmo, né? Do Rio de Janeiro, tá? Então, a animalização versus humanização, né? Ou seja, a humanização do espaço, o Cortiço, né? E as pessoas tratadas, então, como bichos. Olha aqui, ó. As pessoas acordam e lavam as fuças. Ou seja, não lavam o rosto, né? Lavam a fuça. A fuça é... Quem tem é bicho, né? Percebam. A higienização dos centros urbanos é abordada aqui. Ou seja, você limpa o bairro, né? Limpa a cidade, né? Entre aspas, dos cortiços e manda essas pessoas para os morros, né? E destrói aquelas habitações, tá? Hoje, nós temos isso também, né? Por quê? Nós temos os condomínios fechados e os condomínios fechados versus as favelas, né? Versus as periferias. A carnavalização, ou seja, a exploração da sexualidade dessas personagens. E o protagonista, então, é o próprio Cortiço. Gente, o tempo é linear, tem começo, meio e fim. O espaço é o próprio Cortiço. Existe aqui a abordagem da miscigenação, então, dessa mistura das raças. De acordo com o determinismo, então, isso não é positivo. O narrador em terceira pessoa tem uma visão objetiva da realidade. É um narrador onisciente, ele vai penetrar aqui na mente, nos pensamentos das personagens, né? Desvendando aí todas as suas intenções e as suas características. Esse narrador, além de onisciente, ele é fatalista, porque ele tem um pensamento científico. Então, ele vai tratar essas camadas populares aqui como animais condenados ao meio social em que elas vivem, em que elas habitam. É como se o homem, o ser humano, tivesse fadado, então, a viver como um animal selvagem, né? Se ele morasse nesses cortiços. Esse narrador é um denunciador, porque ele vai retratar a vivência, o comportamento da sociedade sobre essa ótica estética naturalista aqui e com teor de denúncia. Rompendo, obviamente, com as características do romance convencional. Esse narrador não esconde o seu nojo, a sua náusea diante dessa realidade que ele descreve. Então, ele se apresenta, muitas vezes, solidário a essas pessoas, tá? A descrição do espaço, então, né? Percebam aqui, ó, multiplicar-se como larvas no esterco. Percebam a zomorfização aqui, né? Como se as pessoas, então, nascessem como larvas ali no esterco, né? O esterco é... São excrementos, né, gente? Então, percebam o tratamento que se dá aqui aos seres humanos. Existe a verossimilhança, porque é uma realidade sendo retratada ali de forma muito realista mesmo, né? Fica redundante falar assim, mas é isso que acontece. E aqui, o cortiço é humanizado e o contraponto é a zomorfização, então, das personagens. A Bertoleza, que é a personagem daquela escrava fugida, né? Ela foge do determinismo, né? Porque ela trabalha muito, ela não tem vício, então, percebam que ela vai fugir dessas características. Aqui, nessa obra, né, os brasileiros muitas vezes são tratados como preguiçosos e os portugueses são aqueles que trabalham, né, e buscam o dinheiro. Então, tem uma visão meio preconceituosa aqui, tá? A linguagem adequada é aquela situação geográfica, né? O cenário, vocês já viram que é de absoluta pobreza, tá? A luta pela vida, então, vem em primeiro lugar. Então, os termos, né, que são usados, tem vários outros, tá, gente? Dente de cão, fuças, larvas. Então, é uma linguagem muito depreciativa, né? Menosprezando mesmo as pessoas, tá? E é uma crítica social, tá? Bom, gente, eu não vou me estender mais, né? Só pra concluir, essa obra é muito inspirada nas obras do Émilie Zola, que é um francês, né? Escreveu o Germinal. Pesquisem aí respeito também dessa obra, que é bem interessante. E, além disso, tem o quadrinho, que é adaptado, né, do clássico. E tem também o filme, que é antigo, mas tem outras adaptações também. Se você procurar no YouTube, você consegue achar, né, teatro e outras adaptações, tá? Além da obra original, que é ótima também, tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Não quero me estender mais. Já me estendi até demais, né? Obrigada por terem ficado assistindo a aula até o final. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau.